Maria, Maria Nosso filho está perto, essa noite eu ouvi em sonhos Me chamando, antes já o pressentia Essa noite eu ouvi de repente, vagamente Maria, Maria Maria, tenho medo que você não chegue a tempo E ele apareça em meu quarto noturno Com uma faca na mão e um sorriso violento nos lábios É preciso impedir que ele cresça longe de nós E não nos reconheça Maria, Maria Não pense que estou louco, nosso filho já nasceu E se não tomarmos conhecimento Como iremos saber que é nossa carne que nos mata Maria, Maria Tente vê-lo chegando à cabeleira vermelha Com um incêndio mais belo do que nós Enquanto nós pensamos Que ainda jaz na caixa de sapato Não deixe o nosso filho substituir o teu leite Pelo leite das feras Maria Maria Maria, não te inundas Com pílulas ou outros métodos Tarde demais para tais providências Essa noite, Maria Essa noite ele gritou seu nome Maria Maria Maria